E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da inscrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Como que foi isso? Como que surgiu a ideia da festa? Como que é isso pra você? Então, essa festa já é uma festa que eu faço há quatro anos, né? Foi a quarta edição, seria a quinta se a gente não... Foi a quarta edição? Foi. A quarta edição seria a quinta se a gente não tivesse tido a pandemia. Na verdade, essa festa foi, assim, uma coisa muito nada a ver na minha vida. Como a maioria das coisas que dão certo na minha vida são coisas que acontecem do nada. Eu sempre fui muito pobre. Eu sempre fui pobre e pobre, assim. Pobre. Não era pobre Nutella, não. Porque o povo diz assim, ah, eu era pobre e fui pra Disney. Gente, que pobre é esse que vai pra Disney? Eu não entendo. Também quero entender que pobre é esse. Eu era pobre e tinha um Celta. Gente, como assim? Um Celta é um carro, tá? Pobre era eu que não tinha o dinheiro nem pra andar no ônibus. Então, assim, eu nunca tive uma festa de aniversário. Nunca tive festa de 15 anos. Nunca tive. E aí, quando eu comecei a trabalhar com a internet, que eu comecei a ganhar um dinheirinho, fui começando a ganhar parceria, eu fui pra uma festa de um grande amigo meu, que era o Gabriel Diniz, que, infelizmente, a gente não tem mais ele aqui. E eu lembro que o nome da festa era GD Sunset. E aí, um amigo meu que trabalhava comigo na época, ele falou assim, amiga, porque a gente não faz uma festa dessa pro teu aniversário? E aí eu falei, cara, será? Será que a gente consegue parceria e tal? E aí a gente fez uma festinha no mesmo lugar, que se chama Casa da Falésia, lá em João Pessoa. Só que nesse primeiro ano, eu tinha 700 mil seguidores. E já foi muita gente, tipo assim, que era muito famosa. Por exemplo, foi a Vivian, quando ela tinha acabado de sair do Big Brother. Foram vários blogueiros, vários influenciadores. E, tipo assim, a galera só foi. Tipo, eu chamei e a galera foi. E aí eu fui vendo que, tipo assim, ah, próximo ano, vamos fazer de novo. Aí já fiz mais dias. Mas foi positivo, então, pra você esse primeiro ano, assim? Foi! Você sentiu, ah, que legal, isso acontece e tal. Pois é, eu fiquei pensando assim, caramba, que legal. As pessoas vêm pra minha festa, sabe? E, tipo, eu me diverti horrores. Foi a intenção da festa mesmo que eu tinha e tudo mais. E aí, no próximo ano, eu disse, cara, vou fazer de novo. Só que agora eu vou organizar mais. E aí, eu organizei mais. Só que no segundo ano, chegou um cara mais doido que eu. E disse assim, GK, eu tô abrindo um hotel agora. E eu quero dar esse hotel pros teus convidados. E eu falei, tá. Só que era um hotel pequeno. Não era um hotel grande, era um hotel pequenininho. Os quartos eram pequenininhos e tudo mais. A piscina era pequena. Só que o dono do hotel, ele era doido, assim, doido. Mais doido que eu. E aí, ele ficava dando caipirinha pros convidados. Ficava não sei o quê. E aí, o que é que acontece? Nesse hotel, eu vi que a galera se entrosou muito no hotel. E aí, eu coloquei uma parte da galera no hotel. E outra parte da galera em outros hotéis mais chiques, digamos assim. Só que eu vi que todo mundo só queria ficar nesse hotel. Que era onde tava todo mundo. Independente se tinha quarto, se tinha cama, se tinha nada. O povo se juntava, dormia um em cima dos outros e tal. E aí, eu parei, eu pensei. Eu disse, cara, eu acho que a farofa, ela não é uma festa. Eu acho que a farofa é o povo ficar junto, sabe? E aí, quando foi no terceiro ano, eu fechei o Hotel Tambaú. Que é um resort lá na Paraíba. Que é um patrimônio histórico. E disse assim, vou botar todo mundo aqui dentro. Fiz tipo um calabouço, assim. Que o hotel é todo fechado. E aí, a galera amou. E essa foi a farofa que mais tinha bombado até então. Que realmente criou o nome da farofa, assim. E quando foi esse ano, aí eu disse assim. Ah, vamos ser doida, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.